Falei galera, então hoje estou aqui no salão do meu brother aqui, do Alex Hoje vamos dar um talento na barba aí, porque o trem aqui está judiado E o Alex é o que domina aqui na CIT, ele tem o moral de fazer os cortes, fazer os cabelos aí Quem estiver precisando cola aí na área, e é isso aí, vamos dar esse talento aí O Alex vai querer falar alguma coisa aí Alex? Não, vamos deixar eles verem o resultado depois né Galera, confere o resultado depois aí desse cara bonitão, que vai ficar mais lindo aí É nóis Se liga aí All of the good times and memories we had And you called out, you called out crying You said our love was worth dying for Yeah, that's why you keep on, you keep on trying But I'm really not moved by your tears no more Yeah, she said if I can't have you baby Then nobody else ever will Yeah, because you've been driving me so crazy I just hope that this love is for real Yeah Uh, she wanna hold me down Then never let me go You're moving way too fast We need to take it slow, girl high key You need to find somebody else besides me Yeah, I understand that you like me What a thought though Rejection is a hard pill to swallow If it's love, then let it be Cause if you force it, you gonna end up with your heart, bro Yeah I hope the rain don't come in november Cause the summer went way too fast Galera, você que tá cansado do visual, cansado do seu estilo, faça com o Zoya Vem pra gente lá.com, daqui ele tá dentro da barra do cabelo do visual Faça a diferença A linha aqui, é nóis Fala aí galera, então Saí lá do Alex Tô aqui na quadrinha agora O nosso parceiro aqui, ó Vai fazer umas fotinha E é isso aí Vamos aí, corre no copar lá E é nóis A barbinha ficou filé, ó O Alex deu um trato Pra mim parece que ele vai colar aí pra dar um rolo de skate também E é isso aí E é isso aí, até o próximo vídeo aí I hope the rain don't come in november Cause the summer went way too fast I'm trying real hard to remember All of the good times and memories we had And she called out, called out crying And she called out, called out crying E é isso aí